Oi, oi gente, bom dia! Sejam bem-vindas de volta aqui ao canal. Hoje estou em Mimoso do Sul, do Sul do Espírito Santo, né? Já gravei alguns vídeos pra vocês daqui. E na verdade, dessa vez eu vim aqui pra um festival, que é a minha primeira vez nesse festival, chamado Festival de Inverno da Viola e da Sanfona de São Pedro de Itabapoana. Então, eu não sei o que esperar desse festival, mas estamos aqui. E vamos fazer um passeio pra lá hoje, na parte da tarde ainda. Mas agora eu tô indo na loja da Mulher do Meu Tio pra escolher uns acessórios bem legais pra gente usar nesse festival. E o tempo hoje não fica muito bom, né? Tá meio nubladinho, tá dando um mormacinho de vez em quando. Não é um tempo exatamente pra óculos escuro, mas como tá, assim, uma claridade, eu acabei de acordar, aí eu gosto sempre de usar óculos, né? Mas é isso, tô chegando aqui na loja e vamos fazer nossas escolhas do dia. Esse óculos aqui é o óculos novo da Atitude Eyewear. E ele tem esse detalhe aqui nesse tom de magento e eu acho que faz um contraste legal com o verde. O que vocês acharam? Gente, eu tô muito apaixonada por esse conjunto aqui. Eu achei muito lindo, assim, pra ir num evento. Enfim, é um conjunto bem diferente, né? E eu queria mostrar pra vocês que eu acabei fazendo o segundo e o terceiro furo em cima do que eu já tinha. Eu vim aqui na loja ontem e a gente tentou passar o brinco pra ver se ia, né? E acabou indo, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês da Cida furando pra mim. O furo que já existia, né? Furando por cima. E eu fiquei super feliz que entrou, né? Tanto do segundo quanto do terceiro furo. E eu não precisei furar de novo, né? Ir num lugar especializado pra furar, passar por todo aquele processo de ter que ficar passando pomadinha e tal. Simplesmente entrou. Eu acho que não vai dar problema. E eu coloquei um de ouro aqui no segundo furo, pra justamente não ter problema. E depois eu vou trocar o do terceiro furo pra ouro também. Vou ficar assim uns 15 dias. E eu comprei também umas argolinhas aqui. Tô comprando, né? Vou mostrar pra vocês depois pra fazer o trio de argolinhas que eu acho que ficou uma graça, né? Enfim, temos agora mais furos, mais brincos, mais acessórios pra usar. Eu acho que sim, ela fechou a porta lá no par. Eu acho que sim, ela fechou a porta lá no par. Esse São Paulo aí, tá bem maior. Todo mundo tá pegando a menos. Então, o Paulzinho, agora tá o calor com a central. Eu acho que tem aqui, ela. E pode, tipo, não. Uma graça, né? Essa cor é ótima. Nossa, você que eu tô muito ligando o peixe, né? É, não. E além dessa sandália, o outro item que eu gostei muito aqui foi essa bolsa da Santa Lola. Olha que linda. Ela é nesse estilo assim. Eu não tenho nenhuma bolsa assim, nesse formato, sabe? Meia lua, né? Mais ou menos, né? Mas... E ela é de palhinha preta. Olha que linda. É super diferente. Não dá, assim, super pra fechar o braço. Mas eu acho que é uma bolsa num tamanho bom. Tô achando que eu vou levar. E ela é, assim, de palhinha preta, tá vendo? Eu achei muito diferente. Bem, o meu estilo alça dela é bonita também. Tem um tamanho bom de alça. E aqui dentro ela é, tipo, um saquinho. Mas eu gostei muito dela. Inclusive, com esse look aqui que eu tô, acho que ia ficar bem legal. Eu não tenho nenhuma bolsa preta, assim, nesse estilo. Bom, gente. Agora eu estou pronta pra sair pro festival. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Escolhi esse brinco, né? Começando aqui pelos acessórios. O brinco da Benevenute. Nesse formato redondo, dourado. Com esse óculos maravilhoso da Atitude. É a mesma marca daquele que eu mostrei pra vocês mais cedo. Tô com um cachecolzinho preto. Um tricô, que ele é tricolor, né? Preto com marrom e branco. Uma calça preta, que é bem antiga. E uma bota marrom da Bister Cat, que também é bem antiga. E uma bolsa dourada pra combinar com o brinco. E trazer um brilho, né? Pro look. Porque senão a gente fica com o look meio caseiro, né? E essa não era a ideia. A ideia é que a gente tá indo pra um festival mesmo. Então eu adorei esse look de hoje. Olha, o tempo tá bem nubladinho. Pra um festival de inverno com esse clima. Eu acho que fica agradável. Se a gente vai se sentindo confortável e quentinha. E a gente tá levando também vinho. A gente tá levando canelinha. Não sei se vocês aí já provaram. Mas vai ser assim, uma tarde agradável lá e uma noite entre família. A gente vai esquentar um pouquinho com uma bebidinha. Mas também nada demais, porque amanhã a gente já viaja, né? Então não dá pra beber muito e extravasar. Tô animada pra sair. Adorei essa cor da unha. Não tem nada a ver com o look que eu tô, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Vamos embora. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de São Pedro. Lá do sítio histórico. Espero que vocês gostem. Eu também não conheço, então vamos conhecer juntos. Partiu. E aqui a gente tá entrando, olha, no sítio histórico de São Pedro e São Papoana. Tem um corpo ali. Aqui tem a igrejinha da cidade. Aqui é o museu, imóvel tombado e a igreja do outro lado. Você tá anoitecendo? Olha, mas fica bonito assim com as luzes, né? Não usa o meu pé de futebol de água. Música Tá quentinho, pode feita agora. Vamos cair as nossas cantorinhas. Veira do rio, o dia é tão bom. Obrigado. Tá quentinho, pode feita agora. O meu pé de futebol. Olha eu de volta aqui em casa. Passando pra finalizar esse vlog. Porque assim, a viagem foi super cansativa. Foi um batidão, né? Foi muito rápido. Saiu um pouco desesperado porque acabou chovendo no festival. Então não deu assim pra aproveitar tanto quanto a gente gostaria. Apesar de que foi legal. A gente ficou sentada numa mesa, tomando um vinhozinho, conversando. Mas é lógico que sempre atrapalha. E eu tinha uma ideia pra esse vlog de mostrar pra vocês a cidadezinha. De fazer um turismo lá, né? Mas já tava escurecendo. Aí tava chovendo. Ou seja, não foi um bom vlog no sentido de turistar, né? Mas deu pra mostrar aí pra vocês como foi o fim de semana. Fora a parte histórica, né? De família. Porque é de lá de Santo Antônio que vieram os meus bisavós. Então foi super legal ter esse contato. Estou aqui com as compras da Benevenute. Inclusive tô usando a argolinha. Que é nova. Essa aqui. E o que eu fiz, gente? Vocês viram aí que eu furei, né? Tentei, na verdade, aproveitar o furo que eu já tinha e consegui. E aí eu coloquei duas bolinhas de ouro. Uma maiorzinha e uma menorzinha no terceiro furo. Que é pra não dar problema, né? Afinal, eu tava quase, sei lá, 5 anos sem usar brinco no segundo e terceiro furo. Lá na Benevenute eu comprei, então, vários brincos. Esse aqui eu mostrei pra vocês. Que foi o que eu usei no festival. Que eu achei muito lindo. Porque me lembra, assim, uma lua cheia, sabe? Eu não sei se vocês visualizam também uma lua cheia, mas eu visualizo. E eu achei bem interessante porque ele dá, sabe, um poder, assim. Esse aqui é o outro que dá um poderzão. Que é o conjuntinho que eu mostrei pra vocês lá na loja também. Eu quero muito usar essa em alguma festa aqui no Rio, alguma coisa assim. Comprei um trio de argolinhas. Esse aqui eu acho que eu não tinha mostrado, né? Que é pra usar no primeiro, segundo e terceiro furo. Pra ficar bem legal, né? Aquelas argolinhas juntas. Aí eu comprei dois anéis. Mentira, comprei três anéis. Esse aqui, que ele é dourado com bolinhas. E ele dá, assim, um up também. Porque ele é grandinho. Não é como os anéis fininhos que eu já tinha. E esse aqui, que tem a pedrinha na ponta, só que é uma pedrinha bege. Então eu acho legal porque ele dá com tudo, né? Aí olha como ficam os dois juntos. Eu tô muito na vibe de usar anel mesmo. E comprei esse aqui, que é mais simplesinho, menorzinho. Mas que também encaixa bem no meu dedo. Porque ainda tem isso, né? O meu dedo é super fino. Mas aí eu acho que fica muito legal, assim, um trio de anéis. Inclusive, gostei bastante desse jeito que eu montei aqui agora. O que vocês acharam? Ah, comprei também. Besteirinha, mas dois... Como é que vocês chamam isso? Duas pedainhas pequenininhas pra prender o cabelo. Pra fazer uns penteados de vez em quando. E aí comprei esse aqui também, que é um colarzinho. Inclusive, ia ficar legal aqui com esse look. É um colar marrom. De miçangas marrom. Que tem uma pedrinha. Que é da Andrea Pena. Não sei se vocês conhecem essa marca. Vende lá na Benevenute. E esse colar é bom, assim, pra ir pra praia, piscina. E também pra andar, assim, no dia a dia, na rua. Pra ir no mercado. Até pra ir na academia também. Eu gosto de ter uns colares, assim, mais simples, sabe? Pra esse tipo de coisa. Comprei também a sandália preta que eu mostrei. Com um salto de corda, né? Acho que eu vou usar muito pra trabalhar agora nessa minha nova fase. E a bolsa preta também da Santa Lola. Que estava com 50% de desconto. Os sapatos também estavam. Ah, eu achei muito lindo. E a alça de cor. E aí dá pra super usar também pra trabalhar. Pra sair à noite, pra ir num restaurante. Enfim, dá pra várias possibilidades. Várias ocasiões aí. Então é isso. Vou desfazer aqui agora esse monte de tag aqui, né? Das coisas. E vou descansar. Porque hoje é day off por aqui. Mas, assim, tem muita coisa pra fazer, né? Novo negócio. A gente tem que sempre estar ali envolvida 100% com aquilo. E apesar de eu ter viajado, a minha cabeça ficou pensando em mil coisas, tendo insights. Então, hoje eu vou ficar em casa, mas eu vou aproveitar pra organizar tudo. Inclusive, a gente vai fazer um bazar lá no espaço. Primeiro porque eu preciso receber de volta um pouco do que eu investi, né? Então eu acho que o bazar é ótimo nesse tipo de situação. Então a gente vai fazer um bazar. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui. Vou ver se eu faço um vlog sobre a organização do bazar, as peças que vão ter lá. Vai ser super legal mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse lado de moda consciente, de upcycling, de second hand. Então é isso. Beijocas e até o próximo vídeo. Cheio de tag. Tchau. 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 Tchau.